Ô Jussara, faz isso comigo não, trem! Eu sei que homem é tudo igual, só muda de endereço Pela má fama desses putos, eu que paro o preço Ô Jussara, que foi que eu te fiz pra tu brincar com a minha cara? Ô Jussara, tu partiu meu coração e dessa vez que não, Sara Ô Jussara, que foi que eu te fiz pra tu brincar com a minha cara? Ô Jussara, tu partiu meu coração e dessa vez que não, Sara Ô Jussara, que foi que eu te fiz pra tu brincar com a minha cara? Ô Jussara, tu partiu meu coração e dessa vez que não, Sara A Rita me largou e você prometeu Ia me fazer feliz e veja no que deu Te dei meu coração cheio de cicatriz Ô Jussara, porque eu que foi que eu te fiz Eu sei que homem é tudo igual só muda de endereço Pela má fama desses putos eu que pago o preço Ô Jussara, que foi que eu te fiz pra tu brincar com a minha cara? Ô Jussara, tu partiu meu coração e dessa vez que não sara Ô Jussara, que foi que eu te fiz pra tu brincar com a minha cara? Ô Jussara, tu partiu meu coração e dessa vez que não sara Ô Jussara, que foi que eu te fiz pra tu brincar com a minha cara? Ô Jussara, que foi que eu te fiz pra tu brincar com a minha cara? Ô Jussara...